E a Beatriz Jansen, também da nossa casa, fez o pós-doutorado na Federal de São Paulo, na Unifesp, e é docente vinculada ao programa de pós-graduação, também de ensino superior em saúde da Unifesp. É doutora da Faculdade de Educação, aqui da Unicamp, e coordena, é uma das coordenadoras dos projetos do espaço de apoio ao ensino e aprendizagem da Pró-Reitoria da Unicamp. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite, agradecer e parabenizar minhas colegas aí de mesa. E dizer que falar por último é sempre meio complicado, porque todo mundo já falou tudo. Mas a minha proposta é, talvez, trazer um pouco do contexto do que é formar em saúde, na perspectiva de alguém que é da saúde e que trabalha. Eu sou uma das coordenadoras do EA2, que é o espaço de apoio ao ensino e aprendizagem aqui da Unicamp, e que vem trabalhando, procurando desenvolver aí um conhecimento sobre a questão da graduação, desse período que a gente passa aqui e que, basicamente, a gente constitui o nosso ofício. Então, eu, em primeiro lugar, queria falar para vocês de que lugar eu estou falando de saúde. Porque todo mundo que está aqui, sem dúvida nenhuma, sabe que não é um consenso a ideia de saúde. Podemos pensar em saúde desde aquela história meio mirabolante, de pleno Estado, ou tatatá, que absolutamente não existe, como alguma coisa feita cotidianamente, marcada por uma historicidade. E aí é a ideia que eu... é de onde eu quero falar com vocês. Do que a gente defendeu na oitava conferência, de uma atualidade absurda. E também falar de um conceito que eu gosto muito, que é de um epidemiologista que falou em 1938, o Pekins, que falou que saúde, resumidamente, é a capacidade de a gente se reajustar, tanto na função e na forma do organismo, aquilo que nos desajusta. E que, atualmente, no Brasil, acordar já virou um momento de dificuldade. E como é que a gente se reajusta, não de uma forma passiva, mas de uma forma ativa a isso. Então, a ideia de saúde, talvez, um pouco mais contemporânea. Também é preciso deixar claro aqui para vocês de que lugar eu estou falando da educação. Porque também não é um consenso. E eu acho que trouxe aqui algumas coisas do grande mestre Paulo Freire, que fala da educação, e é de onde eu quero conversar com vocês, da educação, primeiro, pensando numa teoria de conhecimento sempre posta em prática. Depois, da ideia de que, assim, o resultado só é muito importante, mas como a gente chega no resultado é mais importante ainda. Esse percurso é muito mais importante. E, por último, alguma coisa que acho que tem uma obviedade enorme, mas que vejo ainda muitos colegas nesse exercício, como professora, que acreditam mesmo que aquilo que ele conseguiu acumular de conhecimento passa para a cabeça dos seus alunos de uma forma meio mágica. O que, evidentemente, não existe. Essas coisas são construídas. Então, posto isso, desse lugar de saúde, desse lugar de educação que eu estou falando, eu queria trazer para vocês aqui os oito objetivos do milênio, que foram propostos em 2000 para serem alcançados em 2015, e que, lamentavelmente, nenhum deles foi alcançado plenamente. Isso tem tudo a ver com a formação em saúde, no nosso caso, das 14 profissões de saúde no Brasil. Significa que alguma coisa não deu muito certo, ou que a gente avaliou, ou que os contornos sociais, econômicos e outros, que a gente poderia aqui discutir horas e horas, não ajudaram. Mas, de qualquer maneira, é muito importante a gente perceber que questões centrais para o planeta, do ponto de vista da saúde, não foram atingidas. Eu trouxe aqui alguns dados do último relatório que a gente tem da HOMES, porque eu acho que esse contexto planetário, geral, mundial, é muito importante para que a gente consiga olhar aqui para a nossa realidade do Brasil, e menor ainda da nossa aqui, da Unicamp. Então, aqui a gente tem a expectativa de vida, considerando o desenvolvimento econômico dos países, e aí vocês veem que a gente tem um crescimento da expectativa de vida, maior, obviamente, em países mais desenvolvidos, maior entre as mulheres do que entre os homens. Aqui, eu queria muito chamar a atenção de vocês, para que vocês percebessem as 20 primeiras causas de morte, entre homens e mulheres, e aí vocês observassem que a primeira causa de morte é cardiopatia isquêmica, e a quinta causa de morte é enfermidades diarreicas, no século XXI, e que a gente tem como quarta causa complicações de parto, nós temos AIDS, nós temos muito próximo as questões, por exemplo, de violência, de acidente de trânsito. Então, esta configuração do que tem feito as pessoas morrerem, mostram uma complicação, um desafio muito grande, na hora que a gente está formando nossos futuros profissionais de saúde. Aqui, eu tenho as variações de anos de vidas perdido, nessa última década, e aí vocês observam aí, então, o mais escurinho é 2000, o mais clarinho é 2012, e vocês percebem que tudo que tem prevenção com vacina, na sua grande maioria, melhorou. A gente perdeu menos anos de vida nas últimas, no ano de 2012. Mas gostaria de chamar a atenção de vocês, que as questões, como, por exemplo, cardiopatia isquêmica, acidente automobilístico, a violência aumentaram. Então, nós não, de alguma forma, os modelos de saúde, ou a tratativa que a gente tem tido, e a interação dos fatores sociais e econômicos, não tem sido tão, não tem dado um resultado tão exitoso. Elas pioraram. aqui, um quadro muito interessante, mostrando, conforme o perfil, o momento epidemiológico desses países, como é que eles estão. Então, observem que aqui em cima, nos marronzinhos, são os países subdesenvolvidos, e as causas de morte, como a gente viu, são causas ainda, de doenças diarreicas, doenças afetas ao parto, ou então, aos primeiros anos de vida das crianças. E aí, a gente tem uma zona de transição, que fala muito da violência, e aí a gente tem os países desenvolvidos, com sérios problemas de saúde mental. Então, com causas de morte, relativas a homicídio, suicídio, doenças mentais. Então, quando a gente olha esse cenário, é muito importante que a gente pare para pensar que o que é que nós podemos fazer, do ponto de vista da formação, nesse contexto. Porque esse contexto, é um contexto que nós vamos ver, tem repercussões fortes, ou é muito similar aqui no nosso país. Se a gente olhar o avanço que nós tivemos, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, ele foi muito grande. Mas, do ponto de vista social, isso não foi, não se traduziu num avanço social. Então, vejam, a gente tem um bilhão de pessoas passando fome, a gente tem um empobrecimento cada vez mais crescente, uma desigualdade de renda, acentuada em países subdesenvolvidos, mas em países desenvolvidos também. O índice de Gini, que mede a distribuição de renda, absolutamente mostrando muita concentração de renda, de forma geral, empregabilidade em queda, e, ao mesmo tempo, um avanço tecnológico, especialmente no campo da genética, muito grande, que vai fazer a gente ter discussões de saúde, provavelmente daqui 20, 30 anos, num outro patamar. A gente só precisa saber se vai ser para todo mundo. Alguns dados de saúde mental, que são bastante importantes, e que têm uma repercussão no Brasil muito próxima. Então, somos 7 bilhões de pessoas, temos 155 milhões de pessoas com depressão, 91 milhões de pessoas com abuso de álcool, 15 milhões com abuso de drogas, 50 milhões de pessoas com epilepsia, 35 milhões de pessoas com Alzheimer ou outras demências, e a piora disso, e ainda uma assistência à saúde mental, vamos dizer assim, muito ainda pequena, na sua extensão e na sua amplitude de acolhimento, e ainda com resultados, vamos dizer, não tão importantes ou tão satisfatórios. O mundo e o Brasil, a gente vai ver, tem um perfil epidemiológico em bastante mudança e acelerada. A gente tem um aumento do sobrepeso e da obesidade importantíssimo, obviamente fruto de padrões, ou de um padrão alimentar inadequado, aumento do sedentarismo, aumento da morbe e da mortalidade por violência, aumento dos transtornos e doenças mentais, um uso crescente de drogas sintéticas, que tem um impacto muito grande na saúde mental, um envelhecimento da população mundial, e, portanto, como consequência, o aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Se a gente olha para o Brasil, e aí eu trouxe isso só para vocês terem a ideia, nós somos o quinto maior país do planeta. Na realidade, a gente não seria o quinto, porque os quatro que nos antecedem são países que têm áreas não habitáveis, 30%, 35%. O Brasil é 100% habitável. Então, nós somos gigantes, nós temos dimensões continentais, e vejam as diferenças de densidade populacional que a gente tem no nosso país, o que é um aspecto muito importante. O Brasil passa por um processo de transição epidemiológica. Então, a gente tem um aumento das doenças e distúrbios mentais, aumento de doença e morte por violência, causas externas, o envelhecimento da nossa população, o Brasil há muito deixou de ser um país jovem, mas com complicações, com marcadores sociais e econômicos que pioram muito a nossa situação. E que, ao formar os nossos futuros médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, nós temos que conversar com eles nos nossos currículos. A escolaridade média do brasileiro, esse é o dado mais atual que nós temos, da última PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, é de 7,2 anos de escolaridade. Ou seja, é menos que o ensino fundamental, que tem 9 anos. 13 milhões de analfabetos. 22 milhões de idosos, dos quais 40% ou fizeram 4 anos só do ensino fundamental, então, o ensino fundamental nem completo, e o resto, analfabetos. E aí, a gente pensa nesses caras com doenças crônicas, com este patamar de educação, para poder gerar um autocuidado de qualidade, ou para poder administrar a sua vida. Um gasto, metade do que a Organização Mundial da Saúde recomenda, que é de 6% do PIB, a gente gasta 3,3%. Então, todo mundo que me antecedeu falou disso, do subfinanciamento da saúde, e isso é um dado crônico e muito importante. E por conta deste envelhecimento, e por conta desta mudança de perfil epidemiológico, um aumento de custo na saúde. Estou dentro aí, né? Mas, algumas coisas, a gente andou. Uma das coisas que nós andamos foi a mortalidade infantil, que ainda, infelizmente, para o Brasil é de dois dígitos, o que ainda é ruim, mas a gente explica isso com muitas cidades que têm, por exemplo, nove, oito óbitos para cada mil nascidos vivos, e outras que têm 40. No liquidificador dá 12, mas avançamos bastante nisso. Esse é um dado muito importante quando a gente fala de desenvolvimento social. Óbvio que aqui todo mundo já falou do SUS, mas eu acho muito importante a gente só relembrar que esse sistema maravilhoso nasce numa época iluminada, pós-ditadura, com uma efervescência ideológica e de avanço social muito importante, mas depois cai, logo na sequência, cai numa década que todos os estudiosos do sistema falam, uma década morta, década de 90, com pouquíssimo apoio ao sistema, e isso, sem dúvida nenhuma, deixou algumas marcas. É importante a gente dizer, e a gente tem muita coisa para reclamar, mas é muito importante a gente dizer que nós temos uma condição única no planeta. Não existe ninguém, nenhum país do mundo que tenha um sistema único de saúde que atenda mais que 100 milhões de pessoas. Aliás, muito menos que isso. Acho que Inglaterra, 85, uma coisa assim. Nós atendemos 202 milhões de pessoas. A gente já quer para ser bom, vamos ser bom mesmo. Eu falo, a gente tem um pezinho na megalomania. Então, o nosso sistema de saúde atende a todo mundo. 165 milhões de pessoas dependem do sistema único de saúde para o esparadrapo ou transplante de fígado. E 35 milhões, que talvez sejam muitos de nós aqui que estamos nessa sala, se fizermos um transplante, vamos fazer pelo SUS. Se tivermos AIDS, vamos tratar pelo SUS. Se tivermos hepatite, vamos fazer pelo SUS. porque esse é o sistema que cobre integralmente tudo isso. Então, é muito importante que a gente diga isso. Como eu falei, um sistema subfinanciado. Mas tivemos avanços, como eu acabei de citar. Quer dizer, uma redução da mortalidade infantil, o único país que oferece um tratamento gratuito para AIDS e para as hepatites, um incremento de várias ferramentas de fortalecimento da atenção primária à saúde, como, por exemplo, a questão da estratégia da saúde da família, a questão das redes de atenção. Porém, a gente vem acompanhado, e todo mundo que me antecedeu falou disso, de uma crônica dificuldade de gestão e de orçamento e de financiamento. Aqui, alguns programas, e vejam quantos programas, quantas políticas de governo a gente tem para a formação de saúde, de recursos humanos em saúde, extremamente avançadas, mas todas muito jovens, todas muito jovens mesmo. Mas a gente produziu muita coisa já, nesse sentido. E aqui, alguns dados, para a gente ver a grandiosidade do sistema único de saúde, como eu falei. 98% do mercado de vacinas, 33,2 bilhões de procedimentos oncológicos, 97% de todas as quimioterapias feitas no país. Veja, mas a gente vive essa questão aqui. Quer dizer, SUS é uma questão... Quanto falta? 14. É uma questão que hoje está muito ligada a esta mudança de perfil epidemiológico que gera um custo muito mais alto, um subfinanciamento e uma questão de gestão ruim. Então, gente, considerando essa ideia de saúde, essa ideia de educação e considerando todo esse panorama, vamos dizer assim, mundial, e o nosso aqui, brasileiro, que reflete muito esse mundial, a gente pode dizer que a gente termina o século XX, infelizmente, com resultados que não foram bons. A gente teve uma intersecção muito importante de aspectos como meio ambiente, trabalho, saúde, educação e tecnologia, que, infelizmente, no seu saldo, levaram a uma desigualdade social. maior ou menor, mas levaram de forma planetária a este quadro. E aí achei muito importante trazer para vocês a definição de dicionário, que a gente pode dizer que, então, essa questão foi marcada por uma iniquidade, um termo muito usado por nós na saúde. E aí a tradução disso, desigualdades que, além de sistemáticas, relevantes, são desnecessárias, evitáveis e injustas. A gente tem que pensar nisso. E aí a gente começa esse século, e nós, como professores, como formadores desses futuros profissionais, a gente só pode pensar que a solução para esse novo século é a gente mudar as nossas perspectivas. se antes a gente falava de perspectivas baseadas no poder, na linearidade, no conhecimento neutro, nessas crenças que a gente viu não deram certo, hoje, sem dúvida nenhuma, formar uma perspectiva ética no fortalecimento da cidadania e, para isso, gerar, estimular um protagonismo social nos nossos alunos, por meio de uma postura proativa, por meio de um conhecimento que seja crítico, que tenha autonomia, que discorde, que nos leve a nós, professores, a rever, a repensar, é a única saída. Não tem outra saída. E essa saída, veja, parte do princípio, que para nós também é um termo muito tranquilo, que é a questão da equidade, o acesso igual para grupos diferentes. E no dicionário, uma coisa muito bonita, a forma superior de justiça. Então, o Sistema Único de Saúde nasce entre os seus pilares com uma perspectiva muito avançada, muito avançada, e que a gente precisa finalizando. Então, temos as diretrizes curriculares, que eu acho que aqui todo mundo já viu, conhece, então, um forte elemento. E aqui, mostrando aqui de forma muito resumida, que, então, essa academia, essa universidade, ela tem que olhar diferente. Ela tem que pensar em novas formas de conhecimento, novas formas de visão de mundo, que gerem uma outra perspectiva de fazer saúde. E aí, isso só vai acontecer se a gente ampliar o que eu estou chamando aqui de uma ampliação epistemológica, quer dizer, do conhecimento, tanto do ponto de vista da aprendizagem, como do fazer. E, para isso, a gente tem que estar nesses três pilares. Ciência com consciência, a ideia do cuidado interprofissional, a ideia da cidadania na qualificação dos nossos cenários de prática. Acho que isso leva aos pressupostos que a gente poderia dizer de uma formação contemporânea em saúde, que, veja, passa por uma articulação muito forte em fazer, saber fazer, a saúde tem esta marca muito forte, mais ter capacidade pedagógica para isso. Essa coisa que nos acometeu, e acho que a todos nós que estamos aqui, quer dizer, a gente dormiu o enfermeiro, dormiu o médico e acordou o professor de medicina. E, evidentemente, professor de enfermagem, isso não existe. Porque saber ensinar, saber construir conhecimento, exige conhecimentos pedagógicos que nós não temos na nossa graduação, que nós não adquirimos na nossa expertise. E aí a gente vê que, na medida em que isso anda junto, a gente tem resultados melhores. A ideia de saúde como um fator, uma construção multifatorial, solidária. E aí eu queria terminar com duas coisas que eu gosto muito, esse quadro do Matisse, que é a roda, porque eu acho que resume um pouco o que a gente, todo mundo falou aqui. Quer dizer, fazer saúde, formar recursos humanos em saúde para o século XXI, exige que a gente tenha esse reconhecimento. Primeiro, que a gente não faz sozinho. Há uma interdependência necessária e boa, salutar. A ideia de pertencimento. Quer dizer, hoje aqui estamos falando do Brasil, estamos falando do mundo, mas somos da Unicamp, estamos em Campinas, pertencemos a isso e, portanto, somos donos disso também. Essa ideia de ser dono. Isso só pode acontecer de forma colaborativa e veja, a palavrinha do século XXI. Sustentabilidade. Quer dizer, mais do que a gente ter enormes, gigantescos avanços, a gente precisa sustentar aquilo que nós avançamos. E aí eu trouxe uma coisa que eu gosto muito, é o último slide, do professor Rubem Alves, que fala uma coisa que eu acho que traduz o sentimento que eu queria compartilhar com vocês. Ele fala assim, conheço muitos testes de inteligência, não conheço nenhum teste de sabedoria. A inteligência é a nossa capacidade de conhecer e manipular o mundo. Ela tem a ver com o poder. A sabedoria é a graça de saborear o mundo. Ela tem a ver com a felicidade. As escolas se dedicam a desenvolver e avaliar a inteligência. Para isso, desenvolveram testes. Os testes avaliam a inteligência dos alunos por meio de números. A inteligência é muito importante. Ela nos dá meios para viver. Mas somente a sabedoria é capaz de nos dar razões para viver. Muitas pessoas se suicidam porque, tendo todos os meios para viver, não tinham razões para viver. eu acho que a gente tem que fazer dessa expertise que a gente tem, dessa vontade de formar melhores profissionais de saúde, melhores cidadãos, com conteúdos cada vez mais qualificados, mais ampliados. Mas, mais que isso, a gente tem que fazer os nossos meninos e as nossas meninas saírem mais sábios. O mundo está precisando de gente mais sábia, além de gente competente. Era isso, gente. Muito obrigada. A gente precisa terminar. Cronos é cruel, não é? A gente precisa de tempo para se transformar em sábios, precisa de tempo para poder interagir, conversar, e o tempo nos... Enfim, alguém tem aquela questão que não pode calar, que gostaria de compartilhar com esse seleto grupo e persistente e perseverante, ou a gente se despede na alegria do Rubem Alves? Alguém tem uma questão assim, cruel, que não pode calar? O que, para mim, está muito claro é que esse Penses só começou, a gente tem milhões de coisas com as quais a gente precisa conversar, porque a gente falou um monte de coisa superlegal, mas eu tenho certeza que tem um monte de gente sentada aí que teria outras, milhões de outras coisas interessantes para falar também. Então, fica a tarefa para a reitoria da Unicamp para a gente reinventar o espaço, o cenário, propor em esquemas de oficinas e não sei o quê, Penses, muitos Penses, para a gente virar tudo sabido e poder fazer uma formação que construa gente que dê conta de lidar com o suicídio. O Rodolfo quer falar. Eu espero que não seja uma pergunta para a mesa. não, eu queria agradecer a mesa, agradecer a vocês que estiveram aqui nesse dia de hoje e queria pedir para dar a última palavra à doutora Olga que é que trabalhou com isso com atenção primária e saúde praticamente a vida toda e que tem uma carga de sabedoria muito importante. Mas que ela pudesse fechar em poucas palavras o que a gente conversou hoje. Obrigada. Bom, já que está todo mundo esperando acho que a palavra é fim, mas não vou falar só isso. Primeiro lugar cumprimentar todo mundo que esteve aqui eu achei muito boas todas as mesas todas mesmo e eu acho que como a Eliette falou é o começo da discussão se a gente tiver outro tempo para outros desses espaços aqui cumprimentar o Rodolfo porque quem organizou tudo direitinho para que funcionasse assim foi ele. Eu só queria ter falado que apesar de todos os discursos assim que hoje falaram desde o comecinho da falta do profissional da atenção básica a gente tem uma partezinha que está alimentando o mercado que aqui a gente tem uma residência medicina de família desde 2001 e muitos dos que falaram e muita gente está no Rio naquele projeto da Secretaria de Saúde tem gente em Brasília tem gente em São Paulo tem gente nos municípios em Dayatuba nós temos ex-residentes trabalhando aqui na Secretaria então de alguma maneira a gente se sente um pouquinho descontente contemplada quando o Chicão falou que era importante fazer residência eu acho que sim a gente ainda não conseguiu aprender a fazer a mult ainda temos algumas dificuldades da nossa residência médica mas eu acho que faltou que a gente pudesse falar isso e apesar a gente está acho que no caminho né vamos torcer para que as políticas não não tomem uma direção muito oposta ou muito contrária ao que está acontecendo mas eu acho que a gente tem força para continuar brigando por isso tá bom então até o próximo obrigado obrigada pela fala obrigada eu vou pegar para pegar agora eu vou pegar agora tchau Legenda Adriana Zanotto